O Hospital de Beja foi um dos que atingiram a capacidade de resposta em plena terceira vaga de Covid-19, acabando o mesmo por encaminhar doentes para outros distritos do país. Na reportagem especial desta semana mostramos-lhe os bastidores da vaga mais negra. Eu não estava aqui no hospital, estava em estágio em Santa Maria da Feira e lembro-me de estar sempre a receber mensagens de colegas meus que estavam infectados, de enfermeiros que estavam infectados, ao seu olhar estavam infectados e estava a faltar pessoal e eu tive que voltar para ajudar e tive que deixar a minha filha. As condições em que se trabalhou o sofrimento dos doentes marca qualquer um, marca o sono de qualquer um, a vida de qualquer um, profissional. Nós perguntávamos o que é que vamos fazer a seguir e a seguir não há mais nada para fazer. Com licença... São profissionais da linha da frente da Covid-19 no Hospital José Joaquim Fernandes em Beja. A terceira vaga do SARS-CoV-2 entrou neste hospital de forma abrupta e, de repente, a capacidade de resposta deixou de existir. Nós passámos por uma fase, a primeira fase, em que nos preparámos, mas não tínhamos doentes, felizmente. E depois, de repente, tivemos doentes, 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 doentes. E doentes muito descompensados. Tivemos de criar uma unidade de cuidados intermédios, digamos assim, porque a unidade de cuidados intensivos não conseguia dar resposta. Tivemos doentes ventilados, em unidade de cuidados intermédios, doentes a fazer altos fluxos a toda hora. E depois, com toda a agravante, digamos assim, doentes jovens. Não tínhamos uma equipa para dar resposta a tanto doente e com este nível de gravidade. Ficou-me marcado as pessoas a pedirem para nós estarmos com elas. A nossa agitação, em termos de socorrer em vários sítios ao mesmo tempo. Doentes a descompensarem em vários sítios ao mesmo tempo. E nós tentarmos apagar os fogos em todo o lado. Em janeiro foi um caos. Eu vi coisas, principalmente na urgência, muito complicadas. De vermos imensos estudantes em maca e dependentes. E nós não conseguimos chegar em tempo útil. Notámos que estas pessoas precisavam mais de nós. Mas houve alturas em que a gente não conseguiu mais. Lidar com a morte foi dos maiores desafios pelo qual estes profissionais passaram. Nos piores dias da última vaga, o número de óbitos registado impressionou aqueles que estavam todos os dias lado a lado. Tentar que a pessoa tenha o menos possível dor. E tentar que ela consiga os últimos tempos dela com os cuidados de conforto. Havia casos que nós já estávamos à espera. Havia casos que não. E os casos dos doentes jovens em que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance custam muito. Custam muito. E depois de transmitir-se às famílias é muito complicado. Estamos a fazer um levantamento e nas nossas folhas só temos marcas de doentes que faleceram. Tínhamos dias que faleceram 3 e 4 doentes. Tivemos muitos óbitos. Muito insucesso. No pico desta vaga, Beja chegou a ter 800 casos diários de Covid-19. Os números refletiram-se também no interior do hospital, que teve dois surtos com dezenas de profissionais de saúde a serem infectados. Tive momentos de desalento quando eu via elementos da minha equipa a ficarem infectados. Nós tanto um dia podíamos estar 3 médicos, 4 médicos, 5 médicos, como no dia a seguir podia só estar um médico porque os outros ficaram infectados. Tivemos que dar continuidade ao trabalho que tínhamos com mais doentes a precisarem de mais cuidados. E uma equipa que, de um ponto de vista, conseguiu alcançar os bons cuidados de enfermagem dentro do cenário negro que estava. Tivemos um sentimento de impotência. Achar que o que é que falhou aqui, o que é que falhou para eu ter estes 5 médicos todos infectados. Mas depois quando cheguei à conclusão que de facto não tinham ouvido quebra de segurança, disse ok, pronto, vamos seguir em frente, vamos nos juntar todos e vamos conseguir dar resposta. Os surtos registados neste hospital e a taxa de mortalidade diária a aumentar levaram a um clima de ansiedade e exaustão, fatores determinantes e que levaram médicos, enfermeiros e auxiliares a partilharem o sentimento. Eu tive medo. Eu via-me a rever a colocação dos EPIs, a desinfecção das mãos, várias vezes. A pessoa, será que fiz, será que não fiz, será que agora foi, não tirei a máscara, tirei a máscara, será que me infetei. Sim, eu tive medo. Medo em trocar medicação, medo em não ser capaz de chegar onde os utentes precisavam que eu chegasse, medo de perder o controle da situação. Todos tivemos medo, mas eu acho que esta primeira fase, que foi menos complicada, também nos deu alguma maturidade e depois todos juntávamos e dizemos vamos conseguir dar resposta a isto. Atualmente e sem surtos ativos, o Hospital de Beja reduziu o número de camas no piso das enfermarias Covid. Neste momento só temos 12 camas, só 12 camas é que estão ativas, embora continuemos a ter as 36 camas que tínhamos. As regras são apertadas e para garantir que não há contágios, o piso divide-se em duas zonas, a zona suja e a zona limpa. É nesta última que trabalham os profissionais de saúde que apoiam os colegas em contacto direto com os doentes infectados. É também na zona limpa que os médicos e os enfermeiros fazem a sua higiene e alimentação, mas sempre seguindo as regras. Eu, para entrar em qualquer destas salas, eu tenho que ter o cuidado sempre de limpar muito bem as solas dos sapatos. E então aí é que eu depois posso entrar. No fim do corredor encontra-se a zona de remoção dos equipamentos de proteção individual. Uma das principais fontes de contágio dos profissionais de saúde é a incorreta remoção destes equipamentos, motivo pelo qual o processo é sempre inspecionado. O profissional vem equipado, é necessário retirar. Tem sempre alguém deste lado da zona, chamada zona dos limpos, vigiar se está a retirar convenientemente o equipamento e a sequência. Um ano depois, a chegada da Covid-19 a este hospital deixou claras as lições que podem estes profissionais de saúde tirar. Quando achamos que nada vai piorar, tudo pode piorar. Quando achamos que antes tínhamos muito trabalho, agora temos muito mais. Nunca estamos preparados para nada. Por muito que estudemos, por muito que queremos saber tudo, nunca estamos preparados. Há sempre alguma coisa que não sabemos, há sempre alguma coisa que pode acontecer. O trabalhar na equipa foi o que nos deu força para conseguir avançar e ultrapassar esta situação difícil. Sobretudo a partilha, a partilha de emoções, a partilha de sentimentos, a partilha de trabalho. Acho que amadurece qualquer um profissionalmente. Para já o sentimento neste corredor é de alívio e os médicos, enfermeiros e auxiliares de saúde aproveitam agora para descansar depois de meses onde o cansaço físico e psicológico tomou conta das suas rotinas. As atenções ficam agora viradas para as consequências do desconfinamento gradual. Os profissionais da linha da frente fazem um apelo sério a todos os portugueses. As vidas podem ser salvas se as medidas de proteção individuais forem respeitadas. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti